Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Trago Música Comigo, este projeto criado pela Luz Alcadden e pelo jornal Bom Dia, este é um espaço onde crianças e jovens ludodescendentes entrevistam músicos portugueses. O diálogo intimista entre as crianças e os músicos contribui para quem se encontra a morar noutro país, possa dar continuidade ao uso da língua portuguesa e também satisfazer alguma curiosidade em relação aos seus artistas favoritos. É a criatividade dos entrevistadores de palma e meio que hoje irá ganhar o palco principal. No episódio de hoje, o músico Pedro Brunhosa será entrevistado por três irmãs, a Sofia, a Sara e a Laura, que vivem em Bruxelas. Agradeço a presença do Pedro, das nossas jornalistas e Sofia, a Sara e a Laura, o palco é todo vosso. Ok. Olá a todas. Tu escreves as tuas músicas? Olha, não percebi, deixe-me falar um bocadinho mais alto. Tu escreves as tuas músicas? Escreves. Eu escrevo as músicas e as letras. Sabes que as canções são... As canções têm uma parte que é musical, que eu escrevo no piano, e tem outra parte que é a letra, que eu escrevo com uma caneta. E depois junto as duas, e as duas juntas é que fazem uma canção. Quando estão separadas, o piano é só música, não é? E a letra é só poema. Poema e música juntos. Chama-se uma canção. E é isso que eu faço. E eu escrevo as minhas músicas e escrevo músicas para muita gente. Para músicos portugueses que vocês se calhar conhecem, se ela olha a Ana Moura, o Camané, se calhar esses já não conhecem, porque... Mas escrevo para muita gente. E para músicos brasileiros também. E às vezes também escrevo para cinema, para teatro, e escrevo... Olha, agora escrevi uma canção que se chama O Dia do Pijama. Vocês aí não têm, vai não? É a minha preferida. E essa música foi eu que escrevi para o Dia do Pijama. Está bem? Aquela Ninguém Vai Ficar de Fora. Ninguém vai ficar de fora. Te conheço? Obrigado, Laura. Tu danças para as tuas músicas? Mais forte. Se o quê? Tu danças para as tuas músicas? Dança, pois. Estou todo dia a dançar. Gostas desta dança, Laura? Gostaste? E esta? Alguém disse obrigado? Obrigado. Muito obrigado, Laura. Agora, eu também tenho algumas perguntas. Muito bem. Eu sou a Sara e tenho lá BANUS. E eu quero perguntar onde foi o teu primeiro concerto? Olha, obrigado. O meu primeiro concerto foi, eu devia ter para aí uns 12 anos, mas não era como é agora, não é? Era outra coisa. Fazia, tocava, tocava, na altura tinha um orgãozinho pequenino, sabes? Com umas teclas. E tinha uns amigos que também tocavam e fizemos um concerto. Sabes como é que se chamava o meu grupo nessa altura? Os Magrinhos e Feios. Éramos os Magrinhos e Feios. Que bonito nome. É, não é? E divertíamos-nos muito. Era muito divertido fazer esses espetáculos com o meu amigo Paulo Mora, que agora é um jornalista. E onde é que fazias aqueles espetáculos? É? Onde é que fazias aqueles espetáculos? Olha, fazíamos em escolas, fazíamos em... Olha, uma vez fizemos numa livraria, numa livraria aqui no Porto. Estava tão cheia a livraria para ver os Magrinhos e Feios. Sabe como é que nós entramos para a livraria? Para a janela. Com uma escada. Uma escada dos bombeiros. Subimos para o primeiro andar e entramos para a janela. Não se conseguia entrar. Eram os Magrinhos e Feios. Era um grupo engraçado. Mas aí já não tinha 12 anos. Já tinha para aí uns 13 ou 14... Não. 16 anos. E depois, uma coisa que eu fiz muito, foi, como eu gostava muito de viajar e de ler, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Aliás, ler e viajar são parecidos. Porque quando se está a ler um livro, está-se a viajar através da vida de outras pessoas. Eu adoro ler livros e eu adoro ler livros porque eu leia um livro que era muito bom e era como viajar para dentro do livro. E depois, quando eu parava de ler, estava triste porque eu queria voltar a ser a pessoa principal do livro. Olha, isso é das coisas mais bonitas que eu já ouvi dizer sobre ler. É mesmo assim, o livro é como estar a ver um filme, só que nós estamos a ler. Há muita gente que não sabe isso, sabe? Que ler é uma aventura. E quando nós paramos de ler, como tu disseste, Sara, muito bem, quando nós paramos de ler, apetece-nos voltar, não é? Ficamos tristes porque queremos saber como é que a história continua. E há livros fantásticos para todas as idades. Mas eu estava a dizer, eu gosto muito de ler e de viajar. E na altura, comecei a viajar, olha, eu comecei a viajar muito cedo. Tinha 13 anos quando comecei a viajar, sozinho, com uma guitarra e uma mochila. E tocava nas ruas. Mas eu não viajei porque estava zangado com os meus pais. Não, viajei exatamente porque era bom aluno. Os meus pais confiaram em mim. E na altura a minha mãe não queria muito que eu fosse. O meu pai era mais... Ah, deixa eu ir, que ela é independente. E eu fui. E olha, tocava nas ruas da Europa toda. Toquei nas ruas de Bruxelas. Tocava nas ruas da Europa toda e viajava assim. Mas era uma vida muito divertida. Mas viajava de uma maneira muito segura, não é? Eu tinha sempre cuidado com... Tomava sempre conta, antes de fazer qualquer coisa, onde é que eu ia dormir. Onde é que tinha muito cuidado com as pessoas com quem falava. Era muito cuidadoso. E nunca me aconteceu nada. E aprendi muito. E um dia escrevi um livro, um disco chamado Viagens. Que é o disco que tem aquelas canções que vocês conhecem. Tudo o que eu te dou, não posso mais. Essas coisas assim. Olha, enquanto vocês pensam na próxima pergunta, eu vou tomar um café. Está bem? Já tenho uma pergunta. Diz? Mas já temos... Eu já tenho uma outra pergunta. Que chama-se... Qual é o álbum que gostas mais? Olha, dos meus álbuns... Sabes que quando se pergunta a um autor qual é o álbum que gosta mais, é como perguntar a um pai qual é o filho de que ele gosta mais. E agora? Como é que eu faço? Para responder. Eu gosto de todos os álbuns. Há alguns que me deram mais trabalho que outros. Mas também é como aos filhos. Há filhos que dão mais trabalho que outros. Eu tenho a certeza que entre vocês as três, nesta fase, se calhar, é a Laura que dá mais trabalho. Sim, sim. Os discos é a mesma coisa. Há discos que dão muito trabalho quando estamos a fazê-los. Mas depois também dão muito prazer em fazer ao vivo. Gosto dos meus discos todos. Pode ser? Sim. Gosto muito dos discos de outras pessoas. E depois também tem uma outra pergunta, que é se tu tens um animal de estimação. Estimação. Olha, sempre tive animais de estimação. Sempre tive gatos e cães. E cheguei a ter um cavalo. Olha, o cavalo chamava-se Jeremias. E era fantástico. E o cavalo gostava muito de mim, porque eu lhe levava sempre fruta nos bolsos. Os cavalos adoram fruta. E então, quando eu chegava, em vez dele obedecer, me obedecer, metia o nariz dele, que é muito grande, nos bolsos dos meus casacos, à procura de fruta que eu lhe levava. geralmente pera, maçã, alfarroba, que é uma coisa que existe aqui em Portugal, uma semente. É muito bom, muito bom. E depois tive gatos. E gatos e cães. Sempre tive gatos com cães juntos. Olha, agora tenho um cão muito bonito, um border collie, que se chama batuta. O batuta. É o nome giro, não é? A batuta é um instrumento com que os maestros, é um pauzinho com que os maestros dirigem as orquestras. É batuta. E então, ele é muito independente, batuta. Mas quando eu estou, ele não quer outra coisa, se não estar comigo. Aliás, eu por acaso hoje estive quase para trazer aqui para o estúdio. Eu estou no estúdio. Olha, vou-vos mostrar. Ah, ah, ah. Esta é só uma parte. E às vezes o batuta vem comigo para aqui. Está bem? Vocês têm animais? Não. Não. Mas queríamos muito ter um animal. E nós adoramos cavalos e andamos já à equitação. Ah, que bom. Fazem salto ou escola? Escola, mas também já fizemos salto. Fazemos galope, passo de trota e galope, e estamos também a saltar um bocadinho. Que maravilha. Sabes que eu, quando os cavalos gostam muito de se relacionar com as pessoas, quando eles os tratam, lavar o cavalo, escovar o cavalo, fazer-lhe os cascos, sabes? Claro, dar-lhe de comer, que é a coisa que eles mais gostam. E é assim que eles se ligam às pessoas. E eu, como tinha pouco tempo para estar com o Jeremias, e ele tinha saudades minhas. E eu acabei por oferecer o Jeremias a uma rapariga, que ainda hoje salta, que tinha uma pequena disfunção, sabes, de motora, não era bem uma paralisia, mas era quase. E os cavalos sentem isso, sentem quando as pessoas têm... Portanto, ele comigo portava-se de uma maneira, às vezes... Às vezes ele dava uns... Para já empinava bastantes vezes. Mas pronto, nós aprendemos a controlar isso. E fazia uns... Assim, sabes? Dava umas cangochas, aquilo que chamam umas cangochas, sabes o que é? Cangocha. Mas com ela não. Com ela, Jeremias, estava sempre direitinho, fazer piafé. Nós mantemos a cavalo, mas já começamos a tipo... Três semanas atrás, uma coisa assim. Mas nós já conhecíamos muito, que já tínhamos aprendido em campos de férias. Vocês vão gostar muito, mesmo. Olha, usá sempre o toque. Está bem? Sim. Está bem? Usamos um colete protetor. Pois, pois, pois. Cuidado. E agora eu tenho uma outra pergunta. Quais países visitaste? Olha, visitei... Na Europa, visitei quase todos. Países, olha, que já não existem. Um deles era a Jugoslávia. Hoje em dia já não existe a Jugoslávia. Existem três países no lugar da Jugoslávia. Mas visitei toda a Europa, visitei a Rússia, visitei a China, visitei, claro, o Canadá, Estados Unidos, Brasil, na América do Sul, Argentina, Uruguai. E agora faço isso a trabalhar. Na altura fazia isso por diversão. Agora faço a trabalhar, a fazer espetáculo. Vocês gostam de viajar? Sim. Mas nunca saímos mesmo da Europa. Estávamos a quase ir para o Japão, mas depois do Corona e... Foram aonde? Estávamos quase para ir para o Japão, mas o Corona veio e... Ah, pois, o Corona vírus, pois é. Mas olha, eu por acaso também não conheço o Japão. Quando eu for ao Japão, aviso, vivemos juntos, está bem? Sim. Então digam mais coisas. Eu tenho também mais. A pergunta aqui chama-se é quantas vezes fazes concertos por mês? Por mês faço uns quatro ou cinco por mês. Às vezes mais. Às vezes mais. Por ano posso fazer entre 70 a 100 concertos. Dá mais ou menos esta média. Está bem? Uau. É muita coisa. Mas sabes que a atividade de um músico que dá mais trabalho não é o espetáculo. Os espetáculos eu divirto muito porque tenho que viajar, depois chego ao hotel, estou com os meus amigos músicos, jogamos bilhar, vamos à piscina e tal. Depois fazemos concertos. Fazemos desporto, eu faço desporto. E aquilo que dá mais trabalho é escrever as canções. Será que dá muito trabalho. Porque, olha, é como estar no escritório. Tem que estar a... É como fazer o trabalho de casa. Todos os dias tem que escrever um bocadinho. Nós temos uma banda de brincadeira onde nós cantamos que chama-se Silver Flames. Mas é só para a famosa. Silver Flames. Ah, Silver Flames. As chamas de prata. Sim. E nós também temos uma marca, não marca, logotipo, que é uma camisa amarela com uma chama de prata. E nós descrevemos e também encontramos as melodias para as nossas próprias músicas. E quando é que sai o vosso próximo disco? O vosso primeiro disco? Nós não fazemos mesmo isso. E quem é que toca o quê? Nós as duas tocamos piano. E eu encontrei uma melodia para a nossa música principal. Mas ainda não temos mesmo... Conceito, conceito. Coisa. É só para a família. Não temos muitos outros instrumentos. Mas sabes que eu, quando comecei, também só tocava para a família. E primeiro, até fazia umas peças de teatro com marionetes. Eu tinha dois marionetes. Duas marionetes. Fazia as peças de teatro. E essa coisa criativa de fazermos alguma coisa com o que temos à mão, as duas marionetes que eu tinha eram uma rainha e um jogador de boxe. Não tinham nada a ver um com o outro. Então fazia histórias com a rainha que se zangava com o jogador de boxe. O jogador de boxe pedia à rainha para ir fazer qualquer coisa. E isso estimula a criatividade. Portanto, foi assim que eu comecei a escrever também. Quem é que vocês escrevem as músicas? Sim. Boa. Eu escrevo mais porque, assim, sou maior, mas a Sara também inventa muito as partes do texto e tudo isso. Em português? Em inglês? Em inglês? Mais. Ok. Mas tentem fazer em português. Vocês, quando estão a pensar, quando estão a pensar, vocês pensam em que língua? Em inglês? Não. Pensamos em dinamarquês. Em dinamarquês? O nosso pai é dinamarquês. Ah, ok. Estamos numa escola internacional onde estamos numa secção dinamarquesa. Então aprendemos tudo em dinamarquês. E, sim, temos amigos dinamarquês. São em dinamarquês e em português. Mas então, pode... Um elefante com marcha em... Uau! Uau! Podem fazer música em... em dinamarquês e em português. Que é a língua com que vocês pensam. Não é? Sim. Dinamarquês é uma língua muito bonita. Muito bem. Muitos parabéns. Que maravilha. então, na escola, eu fiz um musical com as minhas amigas e cada grupo fazia uma parte da história e quando nós fizemos fizemos o concerto hoje, então, era muito bonito porque havia, tipo, no chão, havia, assim, grandes pratos com fogo vivo e era muito bonito. Que bonito. Uma peça de teatro. Se filmaram isso? Se filmaram isso? Eu gostava de ver. Depois enviam através da Manuela, que esteve aqui há bocado. Eu gostava de ver. Ah, é isto mesmo. Está bem? Claro. Eu quero enviar. Olha, e mais coisas que eu possa esclarecer, ajudar? Então, era, tipo, onde é que encontras inspiração para os teus textos? Olha, sabes que eu acho que, espero que vocês percebam isso, eu acho que não existe bem inspiração. Inspiração é uma coisa, tipo, vou-me sentar debaixo de uma, vou-me sentar debaixo de uma árvore e o sol está a brilhar e o sol está e o céu está a azul e agora vou ver o que é que a inspiração me diz. Eu não acredito bem nisso. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa como o Hans Christian Andersen trabalhava, trabalhava muito. Ele, para escrever os contos que escreveu, ele falou muito com as populações dessa zona, sobretudo na Dinamarca, e muitas das histórias que ele escreve são histórias populares, que ele depois traduziu daquilo que se chamava folclore popular e o que quer dizer que ele trabalhou mais do que se inspirou. Claro que ele se foi inspirar nas histórias, mas teve que as trabalhar muito. Portanto, eu vou-me sempre inspirar também em coisas. Olha, inspiro-me às vezes nas notícias no jornal, eu não consigo viver neste mundo, ver o que está a acontecer, por exemplo, na guerra entre Israel e o Hamas ou na Ucrânia e ficar calado. Isso, não sei se me inspira, mas despoleta, dispara a minha vontade de escrever, porque eu acho que nós, aqueles que fazemos música e escrevemos livros ou fazemos cinema, temos que ajudar a salvar o mundo, já que não podemos fazer a grande coisa, não podemos parar a guerra e ir lá para o meio das balas a dizer parem, parem de um lado e do outro. Nós podemos inspirar as pessoas, aí sim, inspirar as pessoas a valorizar mais o afeto, o amor e a música, como vocês sabem muito bem, e a leitura, ajuda-nos a entrar num mundo que é um mundo de maravilha, onde nós não estamos a fugir da realidade, mas estamos a viver, estamos a fazer com que essa magia da arte nos ajude a suportar esta realidade, a aguentar esta realidade. Se houvesse mais pessoas a ouvir música e a ler, se calhar havia menos guerras, não é? E a dar beijos aos filhos, não é? Portanto, a mim, eu não sei se estou inspirado por alguma coisa, estou é muito atento ao que se passa à minha volta. Então, é importante. Diz? Então, tu estás a escrever as canções para todo o mundo? Porque, sabes porquê? Porque eu escrevo canções sobre amor, sobre saudades, sobre sobre desejos, sobre vontade, isso, o amor, as saudades, os desejos, o medo, por exemplo, não são iguais em todo o mundo. São ou não são? O medo para ti ou o amor que os teus pais te dão são iguais para ti, como foi o amor dos meus pais a mim, como é o amor de eu aos meus filhos. Portanto, no fundo, no fundo, quando nós escrevemos, escrevemos para toda a gente, porque toda a gente se sente um bocadinho parecido, com coisas diferentes, claro, mas toda a gente se sente os sentimentos da mesma maneira. Quando nós estamos tristes, todos nós choramos, independentemente de se somos brancos ou pretos, muçulmanos ou judeus, cristãos ou hindus, nós todos choramos e quando estamos alegres também fazemos isso. E é isso que nós, nós artistas, Sofia, Laura e Sara, nós artistas, temos que fazer isso, que temos que levar o afeto e o amor através da nossa música às outras pessoas e aos cavalos. Mas, isso que tu disseste, que cantar, que os cantores não podem mesmo ajudar a parar a guerra, tipo, a manter-se no meio das balas e dizer que parem a guerra, é verdade, mas eu conheço uma música que muitos cantores conhecidos como o Michael Jackson e outros cantores fizeram juntos quando havia alguns problemas em África que chamava-se We Are The World. Olha, claro, We Are The World, We Are The Children, We Are The Ones Who Make A Brighter Day, So Let's Start Giving. Era essa. Sabe que eu, na altura, dava aulas. Eu fui professor. dava aulas a rapazes e raparigas da vossa idade e fiz um coro com cerca de 600 rapazes e raparigas. 600 é... Não sei para mim ou não, se isso é só... É muito. É muita gente. Então, pusemos todos nas escadas da escola e alguns deles tocaram e os outros cantaram. Então, foi um coro de 600 crianças a cantar We Are The World. Foi muito giro. Nós estamos na escola europeia, que é tipo uma escola que tem muitas línguas diferentes e ali tem um coro com 100 crianças e 50 tipo... Ajudantes, professores que querem ajudar. Isso, sim. E depois, então, nós fazemos também muitos concertos com uma pianista onde também tem uma pianista e também tem violoncelos e coisas assim. E nós fizemos também com... Algumas vezes tem uma orquestra atrás quando nós estamos a cantar. Nós fazemos tipo concertos com o coro e eu estou no coro mas a minha irmã não está mais no coro. Eu antes estava e o concerto mais recente que ela fez é um concerto natal que está lá todos os anos da escola europeia e também de outros sítios que vêm cantar e há desde todos os pequenos crianças até maiores adolescentes que cantam. A música é uma boa maneira de nós estarmos em conjunto com muita gente mesmo que não nos conheçamos todos e é impossível conhecer 600 pessoas ou 100 pessoas é muito difícil mas se toda a gente conhecer a música é uma forma de nos estarmos todos em conjunto a celebrar qualquer coisa e a mostrarmos que estamos unidos e que há coisas que nos que nos movem a todos ao mesmo tempo as músicas servem para isso essa canção do We Are The World é isso vamos todos tentar lutar para que haja um mundo melhor para as crianças em África foi isso que essa música tentou fazer e conseguiu e é por isso que nós estamos aqui hoje a falar também sobre isso muito bem minhas queridas ainda tenho uma última pergunta como se sentes antes de entrar para o palco? olha sinto-me sinto-me sempre um bocadinho um bocadinho nervoso claro mas é mais por satisfação porque quero que aquilo aconteça percebes é como os esportistas que vão para o que vão para o campo antes de entrar em campo eles estão mortinhos que aquilo aconteça então é assim uma espécie de adrenalina que é uma substância que o nosso cérebro segrega quando estamos a ter prazer e estamos animados com qualquer coisa por exemplo andar nos carrinhos de choque nas feiras ou andar a cavalo também provoca adrenalina mas faz-nos sentir bem percebes faz-nos sentir bem e eu queria só acabar por dizer uma coisa eu na minha vida quando era quando tinha 13, 14, 15 anos que é uma altura complicada 16, 17, etc nunca usei drogas nunca nunca, nunca, nunca nós também quando tinha para aí uns 16 anos fomei uns cigarros mas mesmo isso depois deixei mas o facto de eu nunca ter usado drogas que é um problema muito, muito complexo e muito grave porque as pessoas quando têm 13, 14 anos estão mais vulneráveis àquilo que os que os outros colegas dizem ah experimentei isto e eu como tinha muita personalidade era assim um rapaz determinado e achava achava que loucura era ler loucura era viajar isso é que é louco eu dizia eu não preciso disso para nada não quero não quero experimentar e com isso consegui construir a minha vida independente de produtos que me fazem mal percebes e muitos dos meus colegas que experimentaram as drogas colegas de liceu olha, alguns já não estão cá sequer e portanto eu acho que tomei as decisões certas na altura certa e portanto isto de ser músico não não muita gente confunde ah é na música não não é verdade a música é uma atividade muito séria para levar a sério mas também para nos divertirmos muito a música a música a música a música Legenda Adriana Zanotto